galera como é bom começar um vídeo como é bom começar um vídeo em direção meu carro para resolver meus problemas como é bom começar um vídeo apertando nesse pé aqui com o pé direito ligando essa fuleiragem aqui galera como é bom essa sensação como é bom cara como é que gostou bora essa galera vamos para mais um vídeo aqui no canal mais um vlog aqui no canal graças a Deus estamos de volta e firme e forte e vamos voltar mais forte como nunca beleza a zoada da moto eita zoada da gorda firme e forte como nunca conteúdo renovado vamos voltar com tudo aí e primeiramente eu quero agradecer a todos que torceu pela minha volta que fez aquela corrente de oração beleza eu quero agradecer a todos aí tem cara não sei nem que bicho foram milhares de mensagem foi uma corrente aí vocês e a veinha cara o pessoal do hospital cara cara tem nenhuma cara vocês são sensacionais vocês são topado demais beleza a gente postou aquele vídeo da volta teve bastante comentários aí eu quero agradecer a todos aí tá bom muito obrigado novamente e vamos lá vamos voltar de novo tem dois dias aí que eu tô tentando organizar minha vida semana passei praticamente mais de uma semana internado sem contato com celular sem contato com nada cheio de de envios aí do veinha cds aí atrasado é bom que é pertinho do Renato vamos dar uma passadinha lá que o Renato também pegou essa porra desse covid agora lógico vamos e pelo que eu tô vendo já mudando já mudou tudo até o trânsito aqui já mudou olha que coisa vamos aí voltar com mais cuidado vamos ter cuidado com esse covid que eu pensei que eu não ia pegar covid nessa porra mais de um ano aí pai adoeceu um monte de gente adoeceu pessoas do meu lado adoeceu e eu não peguei covid aí tirei o dente imunidade baixou e peguei covid mas enfim vamos voltar com tudo aí tá bom galera deixa aquele like topado nisso do vídeo e esqueçam essas pessoas que porque eu vi que muita gente falou lá no comentário do último vídeo bem assim cara tem gente que ainda que deu dislike minha gente tem gente que torce para o seu mal tem gente que torce para você é você cair da vida cara você se arrombar é o cara jogou a moto na minha frente aqui entendeu é assim esqueça esse povo vocês tem que mostrar para esse povo que você volta que você dá a volta por cima que você vai trocar de carro você vai comprar uma casa melhor você tem que mostrar para esse povo você tem que mostrar para esse pouco você tem capacidade demais tá bom então deixa lá de topado e vamos para mais um vídeo aqui minha pendência está paga com meus clientes ok agora vou lá no Renato depois eu vou ter que pegar adesivo que eu mandei fazer não peguei entendeu vamos lá vamos se atualizar né vamos se atualizar depois eu tenho que falar um negócio para vocês paredão da veinha tem que fazer uma mudança naquela partal grave na corneteira beleza depois vai ter um vídeo sobre isso tem a capa que eu mandei fazer e acabei adoecendo não fui lá né entendeu ó você vai chegar a sua vez o Renato está aí na área agora todo mundo mascarado né só ele que está usando fralda aí agora bote bote para galera ver tá parecendo um absorvente em que rapaz você falou para a gorda para a gorda tá protegido né vai se embora nem no pescoço não está protegido não viu as papada faz parte da cabeça no cilindro viu olha aí cara da quebrada não morreu não né cara não pegou chegou a pegar negócio não né o avelino o caneca não pegou também o negócio agora a batida aí é foda eu soube nesse meio tempo que vocês levaram os caras para o cabaré foi verdade levaram vocês para o cabaré que pegou uma galega lá e endoidou oi oi eu não acompanhei o grupo não por uma semana mas minha mulher disse que quando entrou lá disse que passou Foi nada Passou uma semana todinha Falando dessa galera Não olhou não Ei, eu deixei Uma semana, sei lá, em casa Espera aí que me dá Para usar a fita boa Vamos atualizar Já que a gente Teve Covid, graças a Deus está tudo ok Acho que a gente pode tirar a máscara Aqui não tem aglomeração Ele teve Aliás, pegamos Covid juntos Gostou do bigode? Ei, e o Adilson Falou o seguinte Deixa eu ajeitar meu bigode O Adilson falou o seguinte Quando ajeitar meu cabelo Aí vai ajeitar mais um pouquinho meu bigode Mas ele não é macumbando não Para fazer milagre não Eu vou tirar não, meu bigode não Menino já pensou, a gente não racha E eu aqui assim, olha E o Tiago vai ficar onde é essa história? O Tiago está para lá, rapaz Aqui é Isaac Newton Mas ficou bom, velho Fiquei cara de mais velho Outro Isaac renovado Galera, a novidade é essa aqui, hum? Aqui Esse está pronto para o combate Mais um para a família aí E o Renatinho Esse vem ver diferenciado, hum? Ei, agora Repetou de ver, repitou de Olha, 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 olha Olha, velho, calafredo Isso é o pós-Covid Isso é o pós-Covid Ei, mas está recuperado 100% né, Renato? Já? Graças a Deus Graças a Deus não fiquei com sequela não Ainda bem que da galera Só eu que me quebrei Assim, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus só foi você que ficou desse lugar Imagina mais gente, né? É, lá em casa todo mundo pegou também Mas ficou Não, graças a Deus zero Resensão que foi, foi na hora do banho Na hora do banho Tomou do banho Chamando a esposa Ô Rochelle, Rochelle Que foi, que foi Sabe, não é que está ruim Foi o que? Eu não estou sentindo cheiro não Me gosto, estou sentindo, deixa eu ver Não sentia não, pô mesmo Lá em casa todo mundo perdeu o gosto Agora, sendo que eu não perdi paladar, olfato, nada Eu só tive problema com o pulmão mesmo Sim, vamos explicar aí como é que funciona Robocop Esse só era, antigamente, eram 12 drives, né? Era só nas laterais E você fechava pra frente, né? Pra frente, era Aí ele quis botar mais corneta, TI e tal, tal E a gente fez essa jogada aqui, né? Rapaz, isso é bom aí pra quem tem paredões que fecham aqui Pra ter uma noção, né? Foi colocado Isso aqui é o STI que ele falou que queria colocar a mais A mais Ele queria, porque já que ele Queria ficar tirando e botando Tirando e botando Que ele tivesse som Que fica tirando e botando assim, velho Tem gente que tem paciência Mas tem gente, velho Eu mesmo não tenho, não Aí desiste Desanima, quer desmontar o som e tal Aí deixa mais dinheiro pra fazer outro projeto A única opção que a gente tem pra facilitar pro cliente Olha o filme, meu amigo, do drive Aí, no caso, vira pra cá Vira pra cá Aí encosta Aí encosta Aí esse aqui fecha normal É, fecha normal Trava aqui, ó Trava aqui Com pina aqui E trava Lá em cima Lá em cima Que tem um pino ali também É, tem um pino também Tá vendo? Oxe, filha do mundo Não atrapalha o drive Nada O Fábio som Tá falando o parelhão da veinha Que ele falou pra pular Aqueles Aqueles quatro Aquele grave do meu Do meio O meu é morto, né? Aí pra fazer Um esquema desse aqui Só naquela pedacinha Aqueles quatro cornetas Exatamente Vazar mais Eu falei pra você, irmão Você, irmão Bota aí Pode botar aí Tudo que a gente faz é conteúdo, né? Tudo que a gente faz é conteúdo Agora vamos abrir o bichão Pra vocês terem noção É Eu tenho forças agora Vamos, galera Tô com força Tinha nem força Nem pra tomar banho Nem pra larrar os quibas Mas agora vai Olha só esse som, meu amigo Olha só esse som, meu irmão Esse tá pronto pro combate Ó, não é por nada não Geralvões Bruno O cara dizia que esse som É pra tomar cachaça Não, mas é É pro pau É pro pau E tu é doido No seu som Eu tenho que botar Quanto menos db Botei menos Menos sete db Nas cornetas ali, macho Pra chegar um somzinho redondo E quando tava escutando Os Exônia desligam as cornetas Imagina botando do lado As SW SW77 O cabeamento Tá refazendo, né Eu já te refez Refei Os terminais da SW É pra cima Aí teve que E aqui era As antigas No caso você teve que ampliar, né Pra puxar o fio, né Pra não fazer menos A gente teve que tirar Novamente E refazer tudo de volta Entendi Entendeu Então galera Esse aqui é massa Aquela espuma Expansiva Esse aí que você fechou Tudo aqui dentro, né É Tava oco Show de bola Ah galera Então esse aqui Atualizando Reno Gerovans Beleza Aqui atrás A gente não botou ainda Por conta do Da pintura Vai pintar aqui de lado, né Vai pintar do lado Aqui Aqui a gente já viu, né Mas vamos Aqui abre Gostou do grave Pesado É Ó aí Botou mais duas fontes Barramento 5 mil pra o médio Mais fontes, foi? Tá boba Tem cor Então galera Aí é um monstro Quando ele estiver pronto Vamos filmar o alinhamento dele Eu trouxe um pendrive Pra você curtir Coisa Mais nova É Com a autoria De velhinha CDs Quase tudo E cadê os antigões? Não Ainda tá Tem melhores Ainda tá Não, é O novo Não, os antigões O baú Então, baú novo Botei Botei baú novo Aqueles ali Era a autoria dos outros Que trabalhavam comigo, né Então é isso aí, ó Vamos lá Papadinha É papadinha que chama ele, né É Bicho Eu morro, mas não boto gás no meu carro No seu gás Eu achei Não sabe o que tá perdendo Ei, mas se o carro tem esse pódio O carro aviso É, tá ok Se eu contratou um jeito Ei, meu irmão vai comprar uma moto Ele só Meu irmão vai comprar uma moto Ele só queixa de dinheiro É, tô sem dinheiro Compensa um gás na moto Compensa Agora Não Não ia estar doido não Porque ela ia cair embaixo dele Explodir Explodir, é Se cair Se cair explode Deus me livre Deixa pra lá Cara da quebrada Renan, quem é Renan? Renan, o governador Deixa o rabinho dele na gasolina É Eu gosto, adoro E pode botar aí, ó Meu sonho é gasolina ali Vinte e conto Tá barato? Olha Um filho da peste desse Com uma papada dessa aqui Dá No mínimo aí Em meia hora Seca uma caixa de rame É Quarenta conto É Então a gasolina de vinte conto Tá barato pra um caba desse É um cara de vinte Só pra vender, é miséria É uma badra Olha, esse aqui veio É A gente filmou naquele dia lá Esse aqui veio trocar os amplificadores de grave E apresentar? Botou dois, não foi, velho? Botou mais fonte Mais fonte A gente tem que refazer a parte do barramento aí, né? Fez a parte do barramento, né? É Amanhã eu tô no Adilson, de manhãzinha Você vai no Adilson, é? Vou no Adilson Vai tá no Adilson Vou tá no Adilson, de manhãzinha Mostrar um pouco Porque o pessoal conhece o Adilson como o cara do golfe cortado Mas não conhece o Adilson o que ele faz O que ele faz Aí amanhã vai ser especial pro Adilson Mas ele tem outro trabalho, viu? Eu não vou mentir, não Ele é gocobó, é? É, pô Pode ir lá na praia, lá, meia-noite Meia-noite Olha, galera Fui colocado Era um, oito mil Um, oito mil Aí foi colocado dois Esse mesmo Esse esquenta e esse não Não entendi Esse esquenta e esse não É o cooler, pô, né? É o cooler Ah, tá sem cooler esse, pô Não, tá com cooler Então é isso aí Ficou bom o grave? Rapaz, a gente só testou aqui mesmo Mas ficou mais veludado, alguma coisa do tipo Ficou mais Cheio, né? Mais apesivo, é Do jeito que o que tava faltando Mas era um pouco mais de grave De grave, né? É, eu vi esses são tocando Num pau, massa Corneta, dessa corneta Então é isso aí, galera Esse vídeo vai ser isso aqui Tá bom? Vem aqui no Renato Atualizar Meu galpão Meu galpão Meu som não veio filmar Meu amigo, eu tava morto Tô vivo agora Se foi ontem Retornei, ó Velhinho, cedei, não? Vou trocar agora o dele, viu? Cadê o seu? Pra atualizar também De graça Aproveita que eu tô aqui, viu? Vai Vai, vai Vai ter que clavar de novo Um maluco Vem aqui no Renato Vem aqui no Renato Vem aqui no Renato Vem aqui no Renato Obrigado.